Eu quero ver se lá na Vila Belmiro, terça-feira, se ele é o brabão, o bichão mesmo de falar isso na cara. O Di Lopes é um puta de um bundão, meu. Porque às vezes ela vai falar assim, oi amor, aí vai ficar um pouco chato. Sim, eu juro por Deus que eu não assisti. O Di Lopes me mandou, me mandou esse vídeo. A Nath brigou com o Hugo 69, o nosso dodói. Vamos assistir juntos. Hugo 69, de certo, sobre o que aconteceu hoje. Dê o seu tchau, por gentileza. A anunciar que eu nunca mais assisti um jogo do Santos. Eu Deus. Prometo pra mim mesmo. Mas é isso, você narrar o jogo sem ver. Mas também ninguém se importa, né? Nunca mais eu assisto um jogo desse tipo. Mas você não vai narrar mais aqui? Deixa eu explicar, rapidinho. Nunca mais. A minha psicóloga me ensinou que o que não depende de mim, eu não posso sofrer. Pois é, pois é. Como é o nome da sua psicóloga? Gilmara. Maravilhosa, hein? Mandou bem demais. Neném? Ela tem 50 anos. Mas e daí? Uma neném assim de beleza? Milf, né? Eu gosto. Ah, não vou te explicar agora o que é milf. Deixa pra lá. Deixa eu pro próximo episódio. Eu gosto de milf. Claro que eu não vou sofrer por algo que eu não tenho nada a ver. Eu não corro. Eu não recebo salário pra jogar futebol. Pois é. Entendeu? Eu não treino lá com os caras. Não anda de carro importado, blindado. Não ando de carro importado. Nem os caras treinam, entendeu? Não sou colocado como ídolo sem fazer nada. Como a maioria aí já foi, tá? Diego Pituca. Ih! Você é o grande responsável. Mas ele nem jogou. Não, tudo bem. Mas você é o símbolo do fracasso. É o ídolo sem título. O cara tá puto com o Pituca e não jogou, mano. Hugo, dá uma segurada, irmão. Calma. Eu me lembro da cafajestice do marketing do Santos. Cafajestagem, seu burro. Só tem cafajeste lá, que trabalha no marketing. Porque pra postar aquele vídeo, e pô, aí eu não sei se trocando a gestão, se os são CLT, ou se são concursados, e quando troca a gestão, troca o cara. Mas o cidadão que postou o vídeo da renovação do Diego Pituca tem que ser preso. Tem que ser preso. E quem comentou lá, agradecendo pela contratação do Diego Pituca, merece o time que tem. Merece o time que tem. Eu senti a indireta, porque eu comentei lá no post. Não, não. Merece o time que tem. Entendeu? Um jogador... Desabafo. Um jogador medíocre. Um jogador medíocre que transformou o Santos num time medíocre. Não. Que esse Diego Pituca. Assim, vá lembrar o seguinte. Vá lembrar o seguinte. Você já era medíocre. Os amigos aqui de bancada, eles discordam dessa minha posição. Peraí. Mas... Eu não sei se dá pra vocês verem. Ó, eu vou voltar. E vocês reparem no que esse moleque é dodói, pela posição do pé dele. Eu não preciso falar mais nada. Vocês vão reparar no pé dele. O pé dele parece o meu olho. Um tá reto, o outro tá no três do ponteiro. Fica vendo. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Vê se ele é dodói ou não. Assim, vá lembrar o seguinte. Repara no pé desse seu roubado. Repara. Os amigos aqui de bancada. Olha. Os amigos aqui de bancada. Olha o pé. Eles discordam dessa minha posição. É perna mecânica essa porra aí. Mas, vendo e revendo o lance algumas vezes. Sim. Há isso do Diego Pituca no jogador do Mirassol. O infeliz tinha cartão amarelo e conseguiu ser expulso aos 50 do segundo tempo. Ah, cala a boca, mano. Pra falar essa merda aí. Propositalmente para prejudicar o time. Mas aí... Não. Calma aí. Propositalmente. Pra prejudicar o... Ah, o Di, você não fez nada, Di? Você é doente? Você é dodói? Você não vai fazer nada, Di? Mas aí, se você acha que o Pituca é ruim, ele fez um favor, então, de tomar aquele cartão pra não estar em campo hoje. Não, não. Mas o que acontece? A gente ficou com a menos ali, quase tomou a tarraqueta ali naquele dia. Então, assim, ele é o símbolo do fracasso, tá? Você que comentou, se você tá aí e você foi lá comentar no post da vota do Diego Pituca... Eu comentei. Eu comentei. Vocês são responsáveis pela atual fase do Santos. A Mara comentou também. Agora, eu sou responsável pela atual fase do Santos. Porque eu fiz um comentário na rede social, a culpa é minha agora. Não, peraí. Eu pago o sócio rei, eu vou lá, eu compro camisa, eu compro camisa, pra poder ajudar o time, eu divulgo o Santos nas redes sociais, eu divulgo o Santos lá no meu trabalho na rádio, que eu faço, que se não fosse eu, tá lá no programa, não falava do Santos. E agora a culpa é minha, que o Santos não joga bola. Sou eu que tô ligando, por acaso. E com todo respeito a tudo isso que você faz de muito bom grado e que eu acho sensacional, isso põe a bola na rede, eu imagino. Isso tudo põe a bola na rede. Mas eu faço a minha parte. Se eu não sou jogador, mas eu sou jogadora. O que põe a bola na rede é você, ficar aqui xingando o jogador. Isso põe a bola na rede? Não põe, eu nem quero. Então pronto. Não põe, eu nem quero colocar a bola na rede. Então você não tá melhor que ninguém também. Não, não tô falando que eu tô melhor, nem quero tá melhor, pelo amor de Deus. Então não vem dizer que é culpa de ninguém também. Não é não. Sabe por quê? É a sua opinião e a sua opinião não é verdade absoluta. Então eu posso dizer. Pode dizer, seu comentário não ia mudar. Você vai falar que eu sou culpado porque eu fiz um comentário no Instagram. É culpado pelo seguinte. É culpado porque um jogador ruim começou a achar que era bom. Ah, mas aí é ele, aí é ele com a cabeça dela. Aí é problema dele, seu doente mental. Você é louco, velho. Ele, não é o meu comentário. Ele foi elogiar. Aí é alguém que deu 300 mil reais de salário pra ele. Mas ele só foi porque a torcida ia gostar. Aí foi o diretor de futebol que foi atrás dele, não sou eu. Mas foi porque a torcida ia gostar. Ia ser um calaboto. Nem vem com a culpa em mim, não. Tudo bem. Mais uma vez, eu acho a minha opinião, seu comentário bem ridículo. Você acha o Diego Pituca bom jogador? Sim, sim, eu acho bom jogador. Vamos ficar na Série B mais dois anos. Não, então. Mas o que eu acho impressionante é... Meu Deus do céu. O Santos perdeu hoje pra Chapecoense, certo? Tem um jogo importante que podia definir a nossa vida. O Pituca não jogou. Você poderia ter falado do Juliano, do Guilherme, do Otero, do Furti, do Schmidt. O cara nem em campo tava. Mas não é derrota pra Chapecoense. Você poderia ter falado de qualquer outro jogador. É muita do dói, né? O cara nem no campo tava hoje. Não tem nem sentido o que você tá falando. Mas não é a derrota pra Chapecoense. Bom, se você... Beleza, então você pediu me a análise do jogo. O Santos é Chapecoense. Sim, eu pedi e falei o que você achou da noite de hoje. Aí você falou do Pituca. Exatamente. Eu te perguntei exatamente isso. Então, mas aí... O que você achou do jogo de hoje? O jogo de hoje foi uma porcaria. Porcaria, porcaria. Aí é outra coisa. Na temporada seguinte. Você tá falando do jogo de hoje. Você conseguiu isso que eu tô te falando. Você tem tanta raiva do cara, tanto ódio. Não tenho, absolutamente. Sabe que ele vai estar lá terça? Se eu for, você... Não, mas vai estar aí. Eu vou criticá-lo de uma maneira... Você pode falar isso com o cara dele. Quero muito descobrir em quem ele vota. Cara, ele é muito dodói, mano. Vocês não estão sabendo do que ele é dodói. Vocês não sabem o que ele é dodói. Vocês não têm noção do que eu, Di Lopes e Alex Sandes temos que aguentar com o narrador dodói, dodói e doente como ele é. Não tem nada a ver. Como é que o botava essa calça, gente? E o voto dele bota a bola na rede? O voto dele bota a bola na rede? Se for virocraco. O voto dele bota a bola na rede? Não tem nada a ver. Não, mas ele seria ruim como ser humano, né? Ah, mas aí... Todos nós temos nosso defeito como ser humano. Não cabe a nós julgar, né? Aí é Deus que julga, né? Segunda Corinthians 2.6. Corinthians, é do canal do Santos. É, tá falando do Corinthians agora, uma hora dessa. Você fala muita bosta. Você conseguiu algo muito difícil que é irritar a Nath Potina. Não, não é muito irritada. Tudo bem, eu adoro o Hugo. Não, não adora não, Nath. Você não adora. Você não adora não. Mas não tem sentido você puxar um bagulho, você falar que alguém comentou... Porque o cara se sente bom. Mas até então, a passagem dele não foi boa? A primeira passagem dele... Não, o Santos foi vice-campeão da Libertadores da América. Não foi bom. Ah, mano, não dá, velho. O que eu faço com um cara desse, mano? Vocês têm algum narrador santista pra vocês me indicarem? Tô achando que o Dilobos vai derrubar. Tem que parar. A mentalidade de vice ilegal que levou a essa situação, é isso que eu tô querendo dizer. Mas ele jogou bem com o Santos, não só por conta daquela liberdade. Ele jogou pelo Santos na época do São Paulo. Jogava muita bola, aquele meio campo. Então, por isso que eu acredito... Esse é o time que ficou 16 pontos atrás do Flamengo. Isso é o que eu acredito. O time que tinha pituga, tinha mota... 16 pontos atrás do Flamengo. É ruim. Santos... Ah, cala a boca, Hugo, meu. Puta, se eu tô lá, eu não deixo ele falar metade do que ele tá falando. O Dilobos é um puta de um bundão, meu. Pelo amor de Deus, o Santos de 2019 é ruim porque ficou 16 pontos atrás do Flamengo. Não, o Flamengo teve um ano excepcional, o Santos teve um ano espetacular e o resto dos times não tiveram um ano bom. Agora, o Santos teve um ano bom, claro que teve. Nem conheço quem que era, Marinho e companhia. O Pituca, por isso que eu acredito que ele é bom jogador, porque ele já mostrou em vários momentos com o Cuca, com o Sampaoli, que ele pode render, porque não tá jogando porra nenhuma. Não tá jogando, eu concordo. Não tá jogando bola também. Semana passada e alguns jogaram... Merda pra mim. Tá devendo. Mas ele não é culpado do Santos... É muito culpado. É muito culpado de ser o culpado. O culpado é esse presidente ridículo. Qual é esse técnico ridículo? O Galo ridículo. O Galo, né? Foi o outro, né? O Rueda. O Rueda. Porque o Marcelo Teixeira apoiou o outro lado. Agora eu vou te falar. Por exemplo, o Diego Pituca é jogador pra não ter nem apresentação. Ele não tem nem coletivo de apresentação. Quem tem coletivo? Ninguém. Isso que eu tô te falando. Você tem outro exemplo. O Serginho. O Serginho tem hoje de novo. Não, mas o Diego Pituca... Na semana que a gente debateu tanto a falta de chance que o Miguelito tem... Mano, o Carilli esfrega na nossa cara que ele não tá nem aí pro torcedor. Ele põe de novo em campo a porra do Serginho, mano. A porra do Serginho. Aquele cara que foi contratado agora e o Sufa... Exato. Primeira vez no banco? Foi relacionado nem... Esse cara vai embora e não vai nem jogar. O Laquitana de novo. Meu Deus. Vou te falar uma parada. Vou te falar uma parada. Olha só que importante. É muita merda, né? O Diego Pituca, além da coletiva de apresentação que ele nem deveria ter, fez corpo mole um mês pra dizer se ia ficar ou não. Lembra daquela novela? Será que o Diego Pituca vai permanecer depois do rebaixamento? Quando ele saiu? Dezembro. O Diego Pituca fala que vai ficar no dia 2, 3 de janeiro. Mas ele passa ali aquele tempo inteiro. Você não sabe. Você não tem essa informação. Você tá no achismo. Porque ele desceu. Ele desceu. Então você tem que parar com essa maneira de deixar as coisas subentendidas. Se você tem a informação, joga na roda. Agora você tem que ter responsabilidade também. Você lembra quando ele desembarcou no Japão? Ele falou que tem um vídeo circulando na internet aí. Eu não lembro. Confesso que eu não lembro também não. Muita gente que tá assistindo não viu. Então fala. Dá o contexto. Ele não deu certeza que ia continuar. O cara tinha um pré-contrato assinado e não deu certeza que ia continuar. Não deu porque ele veio pra jogar Série A, irmão. Ele veio pra jogar Série A. Eu não idolato ninguém. O Jean Lucas. Eu não idolato ninguém, não. Não, o soteiro do Jean Lucas, eles não são jogadores de futebol. Mas em 2021 vocês comemoraram o gol dele contra o Boca Juniors. Não, não vamos comemorar não. Não vamos comemorar não. Não vamos comemorar não. Não vamos comemorar o gol por isso. Não vamos comemorar o gol do jogador do Hugo Santos, velho. Olha o cara que tá fazendo o gol. Olha o cara que tá fazendo o gol. Mas fez o gol aí. Isso não importa, né? Torcer contra o cara. Levou a gente pra essa situação. É isso que eu tô querendo dizer. Todo o contexto levou a gente pra essa situação. Você gosta mais? Se tivesse num penhasco pra cair, você pudesse salvar só um. O Diego Pituca e o seu pai. Que isso, meu Deus. Quem você salvaria? Ah, eu empurro os dois. Tem que salvar um. Não tem como salvar um vagabundo igual o meu pai, que deixou dois filhos no barraco de lona, no sem terra. Não tem como salvar um vagabundo desse. E não tem como salvar. Porque o Diego Pituca realmente tem nada contra ele como pessoa. Ele é ruim de bola. Ele não é jogador. Cara, vai procurar outro trabalho, igual fala pro Vinícius Júnior. Vai trabalhar numa ONG. Ele não gosta desses assuntos. Ele vai trabalhar. Ele fala do Vinícius Júnior, velho. Ele fala pro Vinícius Júnior, irmão. Ele fala pro... Eu vou ligar pro Hugo. Deus deu uma ideia. Deus deu uma ideia. Vou ver se o Hugo me atende. Vou ver se o Hugo me atende. Hugo, enquanto isso, vamos ouvir. Vai trabalhar numa ONG. Mas não joga futebol. É igual o Diego Pituca também. O Vinícius Júnior fica lá. Ah, não sei o quê. Não sei o quê. Vai trabalhar numa ONG. Ele pode ajudar muito. Ele tem dinheiro pra isso. O Diego Pituca é a mesma coisa. Vai trabalhar. Ele não gosta de crossfit, essas coisas. Ele gosta de jogar de sutiã, que eu vejo lá. Quando ele tira a camisa do Santos. Vai, sei lá, fazer qualquer coisa, mano. Mas sai do Santos, cara. Tô sem tesão nele. Ele tá vendo ele ter camisa. Não, não é pro sutiã. Não, é pro sutiã. Enquanto o Hugo, novamente, também se usa o sutiã, é otimamente. Ligando pro Hugo 69. A cara dele, ó. A cara de psicopata, ó. Alô? Alô? Fala, Hugão. Alô, fala, chefe. Tudo bem, garoto? Tudo bem, senhor. E você? Não, senhor é o teu pai. Senhor é o teu pai. Foi mal. Que morreu atropelado, ok? Foi mal. Tudo certo com você? Tudo bem. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô fazendo uma live agora. A live de quinta. Hoje é quinta-feira, mas a live é de quinta categoria. E aí a gente faz uns reacts, uns reacts a alguns vídeos. Ó, acabei de fazer um react ao caso do Pidiri. Você tem acompanhado o caso do Pidiri? Não. Depois eu te explico. Você pode assistir no meu canal. Eu dou vários detalhes sobre esse criminoso, supostamente, como diz o Peter. Mas é o seguinte, Hugão. Aí eu já reagi ao vídeo do Pidiri. Aí o Dilopes, que é um vagabundo. Você conhece o Dilopes, né? Conheço. Você tá ao vivo, tá? Você tá no Viva Voz aqui, só pra você saber. Perfeito. O Dilopes me encaminhou um vídeo e falou assim. Você viu o que o seu menino fez ontem? E aí é um corte onde você praticamente arrumou a briga com a Nath Potira. E me deixou bastante bravo com isso, ok? E a gente tá assistindo aqui, reagindo ao seu vídeo e tal. Cara, eu tive que te ligar na hora que você sugeriu ao Vinícius Júnior que arrumasse um outro emprego. Cara, você quer dar a sua versão antes que eu continue a te xingar aqui, por favor? Tá ao vivo? Tá ao vivo, ao vivo, ao vivo. Mais de 1.500 pessoas assistindo ao vivo aqui no canal do Chef Benedetti. Obrigado. Um abraço pra galera. E se inscreve no canal do Chef, que esse é um homem de muita responsabilidade. Não, não, é um beijo pra Nath. A Nath é uma pessoa maravilhosa. Você quer minha versão sobre a briga ou você quer minha versão sobre o Vinícius Júnior? Não, eu quero que você primeiro me explique por que você pegou o teu pesado com a Nath. E depois você me fale a sua opinião sincera sobre o Vinícius Júnior. Tá, vamos lá. É sobre a maravilhosa Nath Potira. Na verdade é o seguinte, o contexto ali da nossa conversa é que depois de uma derrota do Santos, todo mundo fica extremamente nervoso, revoltado, né? A gente acreditava que ia subir ontem e o Santos fez aquele papelão de tomar uma virada e tal. E o Dilópez passou a palavra pra mim pra eu poder falar a respeito do que eu achava, né? Do que eu achei do jogo, enfim. E aí eu comecei o meu mesmo argumento de anos, né? Que eu tenho falado desde 2020, que na verdade o grande problema do Santos é a própria torcida do Santos, pô. Que fica idolatrando e exaltando jogadores que são medíocres, né? Que são jogadores ruins, né? Como o caso do Diego Pituca. E eu citei que no post de anúncio do Pituca, que foi postado, salvo engano, foi feito, salvo engano, o ano passado. Quem comentou lá, agradecendo ao retorno do Pituca, era culpado pela atual fase do Santos, mas não culpado diretamente, né? Mas culpado no sentido de... É uma figura de linguagem, né? Uma figura de linguagem que você tá usando ali. Culpado no sentido de idolatrar jogador ruim e esses jogadores vão sendo contratados aos montes e ninguém faz absolutamente nada. Mas nada contra a Nath Potira. Como ela comentou no post, aí ela ficou brava. Ela que ficou brava. Entendi, entendi, entendi. Ela que entendeu que você tava culpando ela, né? É, ela se sentiu ofendida e tal, mas tá tudo certo. Eu acho que num programa jornalístico, não sei se você sabe, mas eu sou um jornalista com diploma. Você é. Embora a grande imprensa tenha acabado, essa porcaria, todo mundo que tá aí não assista um band, não assistam... O UOL, para do UOL, UOL. O UOL, não leiam nada dessa porcaria, esse band militante. Mas, o que acontece, num debate jornalístico a gente discute ideias e tá tudo certo. Quando termina tá tudo ok. Sobre o Vinícius Júnior, Cheves, só pra dar uma opinião pra essa galera. Manda o Vinícius Júnior ter alguma atuação na seleção brasileira, igual o Luiz Henrique teve nessa data FIFA. Aí quando ele tiver, aí ele pode se considerar um jogador de futebol. O que é isso, cara? Eu acho que você tá sendo muito duro com o Vinícius Júnior. O cara tá em vias de ser contemplado com a bola de ouro do ano de 2023 e você ainda fazendo críticas a ele, cara. Não, mas é, faz parte. A bola de ouro a gente sabe como é que ela é conquistada e qual o intuito da revista France Football. Vai lembrar que na França tem vários globalistas, etc e tal. A gente sabe como é que funcionam esses prêmios. Ah, entendi. Tem política no meio, então? Com certeza, absoluta. Com certeza, absoluta. Então tá bom. Não vai tomar no seu cu. Você tá no seu hospital? Você tá no hospital? Eu tô no trabalho aqui. Eu tava almoçando. Só saí pra... Ah, desculpa te ligar na hora do almoço, irmão. Não, mas uma ligação sua é super especial. Deixa eu só falar pra galera que tá aí que deve ser fã da Nath Potira. Nath é uma maravilhosa, uma guerreira, uma batalhadora. Eu tenho uma admiração enorme por ela. Só que na hora de debater ideias, eu acho que a galera tem que entender de uma outra forma. Não é contra a pessoa, mas sim contra as ideias. Inclusive, terça-feira estaremos juntos, eu, você, de Nath Potira, inclusive, indo para o jogo Santos e Ceará na Vila Belmiro no Camarote. E lá a gente vai filmar, documentar tudo. Você vai fazer as páginas com ela, não tenho dúvida nenhuma. Ah, com certeza, sem dúvida nenhuma. Obrigado, chefe. Obrigado você. Belo pronunciamento, apesar de eu não concordar com nenhuma, nenhuma das palavras que você falou. Mas o que importa, como bom jornalista que a gente é, não sei se você sabe, você é jornalista formado. Eu entrei na faculdade de jornalismo, não cursei por conta do trabalho que eu tinha na época, a época, craseado. Mas eu sei que o bom jornalismo lhe deve dar vazão a todos os lados, né? Então, como jornalista que pretendi ser um dia, eu te dei a oportunidade de dar o seu lado dos fases aqui, ok? Obrigado, chefe. Deus abençoe muito. Valeu todo mundo aí. Obrigado. E atente-se todo mundo, 10.500 pessoas. Jesus está voltando, prepare-se. É, o Gabriel Jesus talvez venha para o Santos. Agora é o seguinte, agora que eu vou desligar, eu vou refutar 100% das palavras que você disse. Obrigado, um abraço. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Esse é o grande Hugo 69. Ele é completamente dodói, mas ele é um rapaz bonzinho, trabalhador. E ele sabe render o bloco, como diria o José Luiz da Atena, o Faustão, o Benjamin Bach, que é um dos maiores rendedores de bloco que existem na internet mundial. Mas ele é Hugo, é gente boa pra caramba. Ele é meio dodói, mas ele é gente boa, ele é bonzinho, trabalha pra caceta. Liga pra Nath, o pessoal está falando pra ligar pra Nath. Será que a Nath me atende? Eu não vou deixar ela de cara atender na live. Porque às vezes ela vai falar assim, Oi, amor. Aí vai ficar um pouco chato, né? Mas espera aí um pouquinho. Nath Potaira. Nath Potaira. Oi. 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 Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, rocambole. Fez falta ontem na transmissão, viu? Tô sabendo. Inclusive, vou te falar de cara. É o seguinte, tô fazendo uma live aqui agora, no meu canal, e é onde eu faço alguns reacts, ok? Reacts. Estou reagindo, agora há pouco reagir ao vídeo do Pidiri. Expliquei toda a polêmica, toda a polêmica do Pidiri. Agora, quem não conhece... Eu assisti, inclusive, esse vídeo, então, pra entender certinho a polêmica. Exatamente. Você tem que ficar por dentro junto comigo aqui. É o seguinte... O Di Lopes, aquele cafajeste, aquele calhorda, me mandou um corte, um corte da Peixão TV ontem, e falou assim, olha o que o seu menino dodói fez ontem. E aí, é um vídeo que a gente assistiu ao vivo aqui, já temos quase 10 mil pessoas ao vivo na live. Meu Deus, quanta gente! É mentira, mas eu estou jogando pra cima. Tá ótimo. E aí, é o seguinte, eu acabei de assistir, e vi realmente a deselegância, completa a deselegância, de Hugo 69, para com as pessoas que comentaram no post da volta do Pituca. Porra, pelo amor de Deus, né? Exato. E assim, eu não quero defender o lado, porque eu estou fazendo um trabalho jornalístico aqui, né, Nath? Mas, já estou te adiantando que estou do seu lado. E aí, a gente viu que você... A gente viu, a gente reparou, aqui é linguagem corporal. Aliás, a gente analisou a linguagem corporal, tá? Não é que a gente ficou dando zoom em nada, tá, Nath? Respeitosamente. E você ficou realmente, deveras, brava com ele. Naquele momento, obviamente, que eu te conheço, que você é uma pessoa que não guarda nenhum tipo de rancor. Mas, naquele momento, ele conseguiu te irritar, né, Nath? Pois é, eu fiquei um tanto quanto incomodada com a acusação de Hugo Meianove de que eu era uma das culpadas pela situação que o Santos está, porque eu comentei num post da internet. Eu achei um comentário de alguém que, no mínimo, é leviano e dodói da cabeça. Completamente dodói da cabeça. Não, cara, que ele é dodói, acho que é consenso. Até ele deve saber que ele é dodói. Mas, assim, ele... Eu sempre tomei partido dele, mas ontem ele me provou que de Lopes tem razão quando diz que é filho de primos. Mas, Nath, ele fala aqui, a gente é culpado. A gente, que eu digo. O torcedor é culpado porque comentou bom retorno, Pituca. Cara, na moral, assim, ó, friamente falando, o Pituca não está realmente numa fase boa, como o time inteiro está uma grande merda, a verdade seja dita. Agora, porra, o Pituca jogou muito na primeira passagem que fez pelo Santos, tanto é que foi negociado, virou um grande jogador lá no Japão, super... super bem quinto lá pela torcida. Tudo bem que o futebol japonês não é o supra-sumo do parâmetro, né? Mas, enfim, que seja... Aí, pô, o cara está voltando, eu comentei num post e agora com o PMA. Vai tomar no meu... Aí ele falou que tanto o Pituca quanto o Vinícius Júnior tem que procurar outra profissão. Aí não dá. Aí, realmente, eu liguei para ele por causa disso. Vai fazer não sei o que de ONG, porque jogar bola não dá. Ah, parou, né? Parou. A gente... Existe uma coisa até que se chama limite. Exato. Porra. Mas, Nath, eu queria te agradecer porque você... Eu sei que você é muito atarefada, você deve estar treinando, né? Provavelmente... Não, estou dirigindo. Estou dirigindo? Eu fui levar meu carro para trocar o pneu, porque furou o pneu. Até isso, o Santista não tem um dia de paz nesse caralho. E outra coisa, é só no carro mesmo que você poderia trocar o pneu, porque é o único lugar aí perto de você que tem algum tipo de pneu, ok? Agora... A gente está trocando o pneu do carro, mas o óleo da potirão está sendo trocado também, bebê. Esqueça tudo. E o pessoal perguntando do porta-mala, se o porta-mala está bem. Sedã, o maior da categoria, bebê. Nath, mas eu já tranquilizei. Original de fábrica. Original de fábrica, mas com tunning, né? Porque você também dá aquela treinada, você faz um tunning ali, né? Sim, a gente leva ali, faz um martelinho de ouro, também existe uma trabalhada na funilaria, né? Também tem que cuidar da máquina. Exatamente. Mas eu já tranquilizei o Hugo, afirmei pra ele que você é uma pessoa que não leva nenhum tipo de rancor e... Com certeza. Lembrei ele que terça-feira a gente vai estar junto no Camarote pra assistir Santos e a Ceará na Vila e ele vai poder xingar de pertinho o Pituca e fazer as pazes com você. Não, zero, zero rancor. Imagina, adoro o Hugo. É normal nesse tipo de resenha de futebol a gente discordar dos nossos companheiros, mas nada levado pro coração. Porém, eu quero ver se lá na Vila Belmiro terça-feira se ele é o brabão, o bichão mesmo de falar isso na cara do Pituca lá no Camarote. Não é. Eu já conheço esse tipo de gente, eu conheço. Isso aí é... É o machão online. Machão online que chama. Esquece. Não vai fazer nada. Tô ansiosa pra ver o comportamento de Hugo 69 lá na Vila Belmiro. É isso aí. Ó, muito obrigado, viu, querida? Terça-feira a gente vai estar junto. A gente vai gravar piadas do tiozão também. A gente só tem que acertar essa data aí que você vai gravar com a gente. Vai ser muito legal. Combina que eu vou sim. Combina comigo que eu vou sim. Com certeza é um prazer de me narrar. É porque terça-feira é muito nóis. Terça-feira estamos juntos. Vamos chegar cedo porque nós já tomamos uma lá fora, depois já tomamos uma lá dentro lá no camarote já. Foda a porra toda. Então tá bom, querida. Um beijo. Beijo, beijo, chefe. Bom programa aí. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Por exemplo, a Nath seria uma pessoa que ela entraria aqui se esse imbecil que vos fala tivesse aprendido a usar o OBS. Mas a Nath é muito fofa. Ela é uma querida. O Hugo falou muito bem. Ela tá se recuperando aí de uma doença gravíssima. Deus quiser, vai dar tudo certo. Já deu, né? Já deu. Já fez o tratamento, já fez a quimioterapia. mas agora ela tá fazendo os últimos cuidados ali pra fazer essa recuperação completa. Mas a Nath é realmente espetacular como pessoa. Ela é generosa, ela é sempre solícita e ela é muito gente boa, sem mimimi e tal. E é realmente muito legal. Além de ser lindíssima. Eu falo isso e ela sabe e ela brinca com isso. e tá tudo certo. Deixa eu fazer uma coisa. Eu vou encerrar a enquete. A primeira. Se hot dog é lanche ou se hot dog é sanduíche. É óbvio. Ixi, que fodeu. Os caras não sabem votar. Não sabem votar. Hot dog é sanduíche? Não, é lanche. Vocês são burros, cara. Vocês são burros. Bota aí, Guilherme. Bota o vídeo do Caetano. Isso é muito burro, cara. Sanduíche é qualquer coisa que tem pão, recheio e pão. Lanche é lanche. É almoço em inglês. Vocês não sabem nada. Depois eu vou ligar pro Lierson, o dono da Trade, da hamburgueria Trade, que é famosíssima aqui em São Paulo. E ele tem uma opinião bem forte sobre esse assunto de sanduíche e lanche. Eu poderia ligar pro Dilopes pra finalizar.